Olá pessoal tudo bem? Hoje eu vou te mostrar a vacina das plantas, essa erva aqui ó, a Cavalinha, a planta Cavalinha, olha como ela é, o nome científico dela é Equisetum arvense, Equisetum ou seja, rabo de cavalo, a planta pode ser usada para o controle de doenças nas plantas, é uma planta curando a outra, ela pode ser usada para o controle de insetos nocivos e como controle de doenças fúngicas e bacteriológicas e ainda como fonte de nutrientes, o silício contido no chá da Cavalinha é uma verdadeira vacina para a planta, ela age como um imunizante de dentro para fora, seu uso pode ser feito através do chá, combate a antracnose, o chá da Cavalinha controla fungos de solo, combate a ferrugem e da doença do milho e da doença do milho, a peronóspora SPP, combate pulgões e ácaros, o chá da Cavalinha é muito usado na agricultura biodinâmica, que é uma das principais linhas da agricultura orgânica, combate os sintomas da mancha parda, a Cavalinha é muito rica em silício e cálcio, o silício e o cálcio são elementos que participam do equilíbrio de forças terrestres, o cálcio e cósmicas, o silício, havendo um equilíbrio entre essas forças no ambiente, apresentando diversos benefícios como elevação da produtividade, maior resistência conferida à planta, regulação de perda de água, melhora na taxa de fotossíntese, aumento na rigidez da estrutura dos tecidos, evita o acamamento pelo acúmulo de silício na cutícula da folha, por exemplo, aquele coentro laceu que não fica em pézinho, pronto, ele faz essa estrutura nas paredes celulares endurecer e a planta ficar ereta, pronto, depois que levantou a fervura, cozinhou dez minutos, agora é só deixar esfriar temperatura ambiente, o silício é considerado um micronutriente para a planta, embora a planta sobreviva sem precisar do silício, mas é como eu falei, ele é como uma vacina, imuniza a planta, deixa a planta imune contra pragas, insetos, doenças, fungos, bactérias, como é que você vai fazer a utilização? a planta, ela pode absorver o silício que for possível, não tem uma dosagem certa não, quanto mais silício tiver na planta melhor, se tiver acúmulo de muito silício, ela exala pela osmose, isso é excelente porque formam uma película protetora na folha, tornando as folhas mais resistentes, mais duras contra os insetos por exemplo, o gão, o ácaro, quando vai roer a planta que está com o silício, está duro ali, ele estraga a boca dura dele, acaba, não afeta os insetos benéficos, porque a joaninha não come a planta, a joaninha vai comer o pulgão, e o pulgão não vai conseguir enfiar o seu tubo ali para sugar a planta, porque está resistente, está dura, entendeu? Então, é o tempo que a joaninha vai como pulgão, os insetos benéficos se beneficiam quando a planta está imunizada com o silício do chá da cavalinha. Alguns de vocês aqui, eu acho que já viram o meu gato né, o Nino, o Nino faleceu esse ano, mas deixou o legado dele aqui, está aqui a porrinha no meu pé aqui, ó, só que eu não sei o nome dele, parece um morceguinho, que tal aí vocês dar um nomezinho para ele aí para mim, a gente já inventou vários outros nomes aqui, mas ainda não colou nenhum. Bom, a aplicação, eu vou começar por esse pé de tomate aqui, eu vou amarrar ele, mas isso tem um sentido, porque existe três tipos de plantas que absorvem o silício silício diferentemente, eu vou explicar para vocês, existe um tipo de planta que é um tipo ativo, e se você adicionar o silício com mais água, essas plantas absorvem melhor o silício com mais água, o arroz, a banana, a cevada, o trigo, o sorgo, existe outro tipo de planta que a água normal ela absorve também, isso pelas raízes que eu estou falando, que é o pepino, o morango, a videira, tanto recebe pela raiz, como foliarmente, mas essas duas primeiras absorvem bem pelas raízes, agora existe um terceiro tipo de plantas que não absorve o silício silício pela raiz, não absorve bem, por exemplo, por isso que eu comecei pelo tomate, muitos de nós plantamos tomates, isso é fato né, batata, gerânio, begonha, cafeiro, eles não absorvem bem o silício pelas raízes, então nessas plantas batatas, batatas, tomate, gerânio, begonha, cafeiro, você tem que usar mais foliarmente, contra ácaro, pulgão no limoeiro, fungos, bactéria, como é que ele age, o acúmulo de silício na planta não deixa o fungo nascer, não deixa o esporo do fungo frutificar, e nem quando o fungo está para vir para a planta, não vem no solo também, ele protege, não deixa o fungo passar do solo para a planta é assim que age o silício, a planta fica imunizada completamente, tanto protege o solo como protege as folhas, por exemplo, morangueiro, danado para dar fungos, bactérias, manchas, então o silício fungo vai proteger seu morangueiro, vai tornar as paredes celulares da planta mais rígida, o fungo não vai conseguir nascer, não vai conseguir frutificar, entenda o fungo como se ele fosse uma sementinha, entendeu? mesmo que o fungo já esteja na planta, ele não vai conseguir sair, porque tem uma camada ali ó, de cica tem uma camada de silício ali, nas paredes celulares, que ele não consegue nascer de jeito nenhum e mesmo que a planta não tenha o fungo, o fungo venha pelo vento, ou pela contaminação de qualquer outra ferramenta, de qualquer outro local, quando ele bater na planta, que ele se acumula ali na folha, ele não vai conseguir penetrar na planta, ele não entra, não entra porque a planta está imunizada com o silício você utilizando o chá da cavalinha durante os períodos de estresse hídrico, ele melhora a arquitetura da planta que aumenta a capacidade de luz e processo fotossintético, tornando a planta mais resistente à perda de água e tanto no frio, quando baixa aquela temperatura de repente, a sílica contida no chá da cavalinha vai proteger a planta além disso, ela melhora o pH do solo, aumentando seu pH, ela aprisiona o alumínio, combatendo o alumínio tóxico combate a salinidade do solo, melhora a absorção de fósforo pelas raízes, fazendo sua raiz absorver mais fósforo você já ouviu falar que o fósforo fica aprisionado, não fica liberado para a planta, fica imóvel, está preso ali então, o silício vai se ligar nesses elementos que iam se ligar ao fósforo, deixando o fósforo livre para as raízes poder absorver assim sua planta vai se alimentar mais e vai produzir melhor dito tudo isso, como é que você vai utilizar nas suas plantas? Alexandre, como é que eu utilizo se minha planta está com um fungo, uma doença? você vai usar três dias seguidos, vai aplicar onde tiver o fungo, onde tiver os insetos, três dias seguidos depois você vai dar espaçamento de três dias, cinco aplicações três dias, com três dias aplica o outro até a quinta e como prevenção, quinze dias em tempos chuvosos e em tempos secos uma vez por mês valeu? espero que esse vídeo você tenha gostado bastante deixe um gostei aí para mim e se puder se inscreva aí no canal, valeu? um abração a todos e fiquem com Deus até a próxima